Boa noite, está começando agora mais uma edição do TJUFSC para te manter muito bem informado. Hoje a gente mostra quais foram as mudanças das medidas restritivas no Estado, os detalhes da sessão da CPI de hoje e uma matéria sobre os impactos da pandemia no rendimento dos jogadores de futebol. É logo depois da vinheta. Vamos começar com a atualização dos dados de covid-19 aqui no Estado. As informações são da Secretaria Estadual de Saúde. Desde o início da pandemia foram registrados 933.324 casos confirmados de contágio. Do total, 889.229 estão recuperados e outros 19.511 são casos ativos. Foram registradas 14.584 mortes no Estado. Pois é, a situação sanitária continua complicada aqui em Santa Catarina. As medidas restritivas de combate à doença tiveram uma atualização com a publicação de um novo decreto pelo governo estadual ontem à noite. O documento original entrou em vigor em 20 de março e desde então foi renovado e prorrogado quatro vezes. A prorrogação deve durar até o dia 31 de maio e teve em seu texto duas alterações. Agora, estabelecimentos e comércios podem abrir uma hora mais cedo, ou seja, às 5 horas da manhã, e competições esportivas de rua e eventos de grande porte estão permitidos em todas as classificações do mapa de risco, desde que seja aprovado pelo Conjunto do Município, Região de Saúde e pela Secretaria de Estado da Saúde. E apesar dos esportes de rua só estarem sendo permitidos agora, algumas competições maiores já vêm acontecendo há algum tempo. E esse é o caso do Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino. Apesar de ser uma paixão nacional, o retorno dos jogos trouxeram alguns impactos na vida dos atletas e no desempenho dos clubes. O Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino de 2020 teve seu encerramento em fevereiro de 2021, devido à pandemia de Covid-19. Durante toda a competição, nos deparamos com notícias de atletas infectados e times inteiros de salcados. Dos 20 clubes da Série A, todos registraram casos de Covid. Dos 625 jogadores, 302 se infectaram, representando cerca de 48%. Entre os times, o Fluminense e o Vasco tiveram o maior número, com 26 casos no elenco. E o Esporte, o São Paulo, o menor, com apenas 3 jogadores infectados. Esses dados foram levantados em um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e divulgados pelo Brazilian Journal of Development. Dentro desses clubes, a menor taxa de soropositivos confirmados foi 10%. 10%. E o maior valor foi de 96%. Só em um clube, com 27, 26 foram infectados durante a pandemia. E aí nos chamou a atenção, porque no mesmo período, a população brasileira apresentou uma taxa de infecção, um valor dessa incidência, de 3,6%. E a gente observou, então, que estatisticamente, verificamos que o índice de infecção entre os atletas é altamente significante em relação à população geral. A pesquisa também destacou que nenhum dos jogadores possuiu sérias complicações, nem precisou ser internado em decorrência da Covid. Os estudos feitos no Brasil, nós atendemos mais de 70 jogadores, e os feitos nos Estados Unidos e na Europa mostraram que o jovem tem um comportamento diferente em relação ao Covid. Ele suporta melhor. Não é que o fato de fazer esporte, você vai estar livre de uma complicação. Além disso, o contágio dos atletas pode ocorrer dentro de campo. A pesquisa realizada pela UFPB e pela UFRJ indica que, ao praticar atividade física, os índices de imunoglobulina caem, deixando a pessoa mais suscetível a infecções. Nós temos um anticorpos, imunoglobulinas, que é chamado da classe A, ou IGA, imunoglobulina A, que ela recobre as nossas mucosas. E é uma importante molécula de defesa contra essas infecções, principalmente aqui, no caso que se inicia no trato respiratório superior. A atividade física faz com que essas imunoglobulinas caem, tornando esses atletas de alta performance susceptíveis a infecções, por exemplo, do trato respiratório superior. Esse nível cai, principalmente nas primeiras horas após a atividade. Depois ele volta à normalidade. Já o doutor Nabil Goraiebe destaca que a confraternização após as partidas favorece um contágio devido à aglomeração. Porque o esporte em si, nesses atletas profissionais, ele não causa a doença. Quem transmite a doença é ou após o esporte, ou ele se contaminar com alguém que está do lado dele. Por isso que na NBA, no basquete, fizeram uma bolha que todo mundo foi para os hotéis e ficaram confinados no hotel. E, olha, de todos os 450 jogadores da NBA, só um que teve Covid e ele foi contaminado por uma irmã dele. Então, não é o problema do jogo que vai aumentar a contaminação. A maior parte dos jogadores, depende do esporte principalmente, você pega o futebol, terminado o jogo, o pessoal ia comer pizza e tomar cerveja. É normal. Só que muita gente fez isso na vigência da pandemia e aí acaba transmitindo ou pegando o Covid. Os protocolos adotados para que as partidas ocorram são diferentes em cada estado brasileiro. Além disso, cada clube age de uma forma na prevenção da doença. Um dos times que melhor combateu o vírus foi o Esporte Clube Recife, que registrou apenas três casos de contágio. Entre as medidas de prevenção estão o uso de máscara nas dependências do clube, como academias e fisioterapia, a higienização das mãos, o distanciamento de um metro e meio, rodízio de alguns funcionários e o monitoramento de sintomas. O distanciamento, junto com a prevenção, com o uso de máscaras e a lavagem de mão e a orientação de não contaminação, de não colocar a mão no rosto, todas as medidas preventivas funcionavam bem. Então, a partir daí, a gente começou a orientá-los em relação aos sintomas. Como é que a gente fez isso? A gente pegou e elaborou um questionário e, nesse questionário, a gente descreve todos os sintomas que a Covid pode apresentar. Esse questionário é respondido diariamente, desde o início da nossa temporada até agora. Todo dia esse questionário é respondido por comissão, membros da comissão técnica, todos que trabalham no CT e os atletas, de todas as categorias, tá certo? Desde o sub-15 até o profissional. Esse questionário é respondido diariamente e, se a gente ver que tem alguma alteração de sintoma nesse questionário, a gente isola o atleta e, a partir daí, a gente espera em torno de três dias para fazer o teste. As medidas no clube continuarão para essa nova temporada do brasileiro, que se inicia no final de maio. Mas para que o futebol volte a ser o mesmo, é preciso de uma única coisa, a vacina. A gente espera que o acesso à vacina chegue logo a todos e que, em breve, tanto nós como torcedores, quanto os atletas possam aproveitar cada minuto de uma partida. Mudando de assunto agora, hoje teve um novo capítulo da CPI da Covid. Foi a vez do ex-chanceler Ernesto Araújo depor no Senado. Araújo declarou que o Ministério da Saúde tomou a decisão de adquirir a quantidade mínima de doses do consórcio COVAX, aliança coliderada pela Organização Mundial de Saúde, com o objetivo de incentivar a pesquisa e distribuição de vacinas ao redor do mundo. O Brasil tinha a opção de assinar um acordo que contratava doses duplas suficientes para vacinar 50% da população brasileira. Mas optou por assinar o que abrangia 10% da população. Segundo seu depoimento, o Ministério das Relações Exteriores ainda buscou auxílio fora do país para a compra de insumos da cloroquina, a pedido do Ministério da Saúde. Além disso, o ex-chanceler negou ter feito declarações contra o governo chinês, lembrando que em março do ano passado, Araújo exigiu em suas redes sociais que a representação diplomática da China fizesse uma retratação por criticar o deputado Eduardo Bolsonaro. Bolsonaro, na época, havia comparado a pandemia com o desastre nuclear de Chernobyl e culpou o país pela crise sanitária mundial. Durante a sessão, após negar ter defendido o deputado e ter feito outras declarações contra o país, Araújo foi acusado de faltar com a verdade pelo presidente da CPI, Omar Aziz. E o Jornal de hoje está terminando, eu agradeço sua companhia até aqui e espero você juntinho com a gente amanhã de novo. Cuide-se e, se puder, fique em casa. Tchau, tchau!